Olimpíada 2021, parte da delegação brasileira recusou vacina contra o coronavírus. Acompanhe com Daniel Lian. O Comitê Olímpico Brasileiro revelou que apenas 75% dos atletas do país que irão para Tóquio inscritos na Olimpíada estão imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou com a dose única da Janssen. A vacina é altamente recomendada, mas não é obrigatória para participar do evento. Durante a entrevista coletiva na capital japonesa, o diretor de esporte do COBE, Jorge Bichara, informou que um grupo de competidores optou por não se vacinar. O comitê decidiu não informar quais esportistas recusaram a vacina nem seus nomes, alegando que é uma questão de ordem pessoal. Por outro lado, aponta que esses participantes serão mais cobrados. Vale destacar que a vacinação não é obrigatória para participar dos Jogos Olímpicos, nem mesmo para ir ao Japão. Porém, o Comitê Olímpico Internacional tem insistido na importância da imunização pela segurança dos envolvidos e para reduzir a preocupação e rejeição dos japoneses em relação à competição. Por isso, o COE fechou o acordo com a Pfizer e com o Comitê Olímpico Chinês para receber a doação de vacinas que foram remetidas a diversos países do mundo. O Brasil recebeu três vezes mais doses do que o necessário, o que permitiria imunizar toda a delegação olímpica e paraolímpica, assim como o staff e jornalistas. Todos esses foram vacinados em locais definidos pelo Ministério da Saúde em parceria com o COE e o Ministério da Defesa. As doses restantes foram encaminhadas ao SUS. Parte dos atletas estava fora do país nos últimos meses fazendo a preparação no exterior. Para vacinar esses esportistas, o COE fechou parcerias com governos e comitês olímpicos nacionais em vários países como a Espanha e Sérvia. Membros das modalidades de atletismo e skate aproveitaram viagens aos Estados Unidos para se vacinarem por lá. No caso específico do futebol masculino, a CBF optou inicialmente por não indicar os jogadores que poderiam se vacinar. Isto só foi feito depois da convocação final. Com este atraso, somente começaram a tomar a primeira dose na semana passada e tomarão a segunda apenas depois da Olimpíada.